Estou aqui no meu ateliê, preparando o vídeo para que vocês me conheçam. Sou Dilce Fete, moro no Rio de Janeiro e tenho duas memórias muito grandes, uma presente e uma passada. A presente das florestas do Rio de Janeiro, morros, muito sol. E a longínqua da minha casa, no Rio Grande do Sul, onde minha mãe tinha um jardim cheio de flores. Então, agora eu misturo as flores e a imagem visual do Rio de Janeiro. E não só do Rio de Janeiro, mas de uma floresta de muito verde, de muita luz. Sou Dilce Fete e o que eu vou contar para você é assim, comecei tarde a pintar, muito tarde. Aos 60 anos que eu comecei a pintar, mas acho que nunca é tarde para a gente aprender, não é se dedicar a alguma coisa, é sempre bom. Mais difícil do que pintar, aliás, pintar não é difícil, ele é prazeroso. Às vezes com algumas dificuldades, mas é prazeroso. Mais difícil ele é fazer este vídeo, que não é fácil. Não é fácil, não é. Mas conheço o meu trabalho. Eu... Bom, acabou. Eu... 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 Obrigado.